Sejam bem-vindos ao aplicativo Trocador Castrol. Hoje a gente vai falar sobre a transmissão JF016 ou JF017. Ambas são bem parecidas no momento em que você vai fazer a substituição do fluido. Nessa transmissão, que é uma transmissão CVT, a gente vai encontrar alguns modelos diferentes. Então a gente encontra modelos onde eu tenho o trocador de calor, que não há necessidade da remoção desse trocador de calor. E eu tenho alguns modelos onde eu tenho aqui a ligação das mangueiras do trocador de calor que vai lá no radiador. Depende muito da montadora em que está montada essa transmissão. Vamos começar falando em veículos que eu tenho esse tipo de trocador de calor, um trocador de calor de quatro vias. Eu sempre vou ter duas mangueiras mais grossas e duas mangueiras mais finas. As mais grossas são mangueiras onde circulam o líquido do arrefecimento. Ou seja, o líquido vem lá do radiador, do sistema de arrefecimento, e vem até o trocador de calor. E assim, dessa forma, ele vai resfriar o fluido que circula aqui dentro. Ok? As duas mangueiras mais finas são mangueiras onde circulam o fluido. Então dentro desse trocador eu tenho o fluido e o líquido do arrefecimento, onde é feito então o resfriamento do fluido da transmissão. Eu posso pegar essas duas mangueiras mais finas e usá-las para a instalação da máquina. Eu removo apenas uma das mangueiras mais finas e instalo então a mangueira de conexão da máquina. Dá para fazer dessa forma também. Em outros casos, eu vou remover as mangueiras que vêm do radiador, ou melhor, do sistema de arrefecimento, e vou colocar as mangueiras que acompanham o equipamento para fazer a troca. Então a gente vai fazer essa instalação como se eu estivesse lá no veículo para vocês entenderem melhor. Então as mangueiras vão estar ligadas aqui, eu vou remover os parafusos. Vou pegar as mangueiras que é do tipo olhau, lembrando que eu tenho uma arruela de bronze para vedação, tenho duas arruelas de bronze para vedação, eu tenho que colocar uma de cada lado do olhau da mangueira. Então vou colocar a primeira e a segunda, obedecendo a mesma regra, uma arruela de bronze para cada lado do olhau. Vou aplicar um aperto suficiente para que não haja vazamento. E pronto, eu tenho então as mangueiras para a conexão das máquinas. Antes de conectar a máquina, é importante a gente lembrar que qualquer transmissão onde a gente faça uma troca de fluido, a gente precisa aferir o nível dessa transmissão, ou fazer um ajuste de nível. Nesse caso, da transmissão JF-016 e 017, podem haver mudanças dependendo da montadora. Em alguns casos eu tenho o ajuste de nível feito por vareta, em outros casos eu tenho o ajuste de nível feito por um tubo nível, que fica na transmissão automática, ou melhor dizendo, no cáter inferior da transmissão automática, e em outros casos, feito por bujão lateral, que fica na lateral da transmissão. Qualquer uma das formas que eu escolha para fazer a troca de fluido, eu vou fazer a mesma conexão de máquina. Nesse caso, a gente pegou as mangueiras que vão para a troca de calor. Se fosse um caso onde eu pegaria as mangueiras que estão no trocador de calor, eu ia fazer da mesma forma. Ok? Vamos lá então instalar a máquina. Lembrando que, se for o modelo 4001 ou 4002 da Marrovi, eu não preciso identificar o fluxo, porque essas máquinas fazem isso de forma automática. Feito então a conexão da máquina, eu vou seguir com o processo de troca de fluido com máquina, que você pode encontrar aqui mesmo, no aplicativo Trocador Castrol. É importante seguir sempre as recomendações do fabricante com relação à especificação do fluido. Você encontra essas especificações aqui no aplicativo do Trocador Castrol ou no rótulo dos produtos Castrol. Até a próxima transmissão!